A gente viu baleias, gente, baleias, elas são lindas. O filhote deu de ver, era baleia franca, a gente sabe porque a baleia franca tem a cara feia. E porque é do tamanho do ônibus, né? Nossa, o filhote era grande. O filhote é um microzinho, assim, é uma van. É, aí ele nadava, colocava a barbatana de trás, assim, o rabinho pra fora, tipo alhava. Aí ele colocava a cabeça pra fora, daqui a pouco só a patinha assim do lado, a barbatana do lado. Sei lá se isso também é barbatana da lateral. E aí daqui a pouco a gente viu um negócio, pareceu um submarino de guerra. Pareceu um submarino, é verdade. E daí deu aqueles guichinhos de água. Era a mãe daquela baleia. Daí a gente viu que aquela baleia era um filhote. Um monstro. E aí, já tirou o sossego. Eita, ele quer, ela não quer. Deu um amorzinho, deu um amorzinho. Aí eu fiz o voo com o drone aqui. Então, cara, a gente conseguiu chegar com o drone bem próximo delas, assim. Não muito próximo porque eu tenho um respeito muito grande com a fauna e com a flora. Mas é assim, ó. Não deu 10 minutos. Não tem nenhuma placa aqui dizendo que não pode voar o drone e tal. Veio três carros. Ah, quem é que tá com o drone e não sei o que. E apaga as imagens. Daí eu já tava guardando o drone. Cara, assim ó, guardei o drone e eu e a Camila nos fingimos de desentendidos. O pessoal aqui que a dona Laura e o seu Walter já foram lá falar, não, já se foram, já se foram. Enfim, assim ó, levamos sorte que a gente não perdeu as imagens. Que eles não fizeram a gente apagar as imagens que a gente tinha feito com o drone aqui das baleias. Que vocês já devem ter visto aí. Se não viram, eu vou deixar aqui nas descrições o vídeo anterior que mostra aí as baleias francas. Com um filhote, assim ó. Primeira vez que eu vi, eu chorei, tá? Então é sensacional mesmo. E aí Permiso, permiso, posso entrar? Posso filmar um pouco o teu carro? Para depois parar no YouTube? Sim, mas com uma condição. Sim, qual é a condição? Photoshop e 20 anos menos para mim. Ah, sim, sim, porque não? Temos pollo. Chorizos. Cerveza. 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 Ah, sim. Este sacavito para o nosso canal do YouTube. Cerveza. 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 E o dinheiro que vem disso, eles compram comida para dar a quem pede dinheiro. Porque normalmente se pede dinheiro para beber, infelizmente. E eles falam, se você quer comida, nós lhe damos comida. E aí eles dão para as pessoas, esse dinheiro é para este fim, para comprar comida para doar. Todas, sempre, o de Aveva, como se chama, o Deus, o Barba, como queriam chamar, sempre ajuda. Sempre ajuda. Trazem para vocês um presente do nosso projeto. São dois coquinhos do nosso projeto de gratidão ao bagagem. Este é o nosso projeto. Fizemos poucos citos para que os outros amigos que encontrásemos na estrada podamos presentear de alguma forma. Não é para qualquer lugar. Então é com muito carinho que nós trazemos. Feliz e copitos. Obrigado. Laura, obrigado pelo carinho. Ei, David. Eu quero te dizer uma coisa. Sim. Olha a Camila que tem toda a cerveza que ela está tomando. Olha só. Conta aqui, Walter. Quem bebeu esta cerveza? Camila. Camila bebeu toda a cerveza. Camila, é uma cachaceira. Olha, está até com o olho vermelho. Não é da cachaceira, é da cerveza. A única que não toma cerveza aqui é a Laura. Laura bebe vinho. Camila, Camila. Pino, pino tinto. Que bom. Laura bebe e eu cerveza. Sim. Muita cerveza. Muita cerveza. Que delirio. Acá estamos com a farrilla pronta. Que rico. E tem aqui um prato que é... Papas com cebola. Papas com cebola. Ah, que rico. E isto é... Isto é... Tortillas de papa e huevo. Isso é... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho